Boa noite, gente. Então, eu tô vindo aqui hoje com a segunda receita aí que eu falei pra vocês. Eu nunca fiz um sabão em barra aqui verde, tá? E eu quero fazer esse aqui potente. Então, vai ser esse aqui que eu vou colocar a água oxigenada, tá? A água oxigenada, vou colocar sal, vou colocar açúcar e vou colocar também o vinagre branco, tá? E também o meu sabão em pó de anil que eu fiz, tá, gente? Então, eu vou dar o meu clique, vou começar a ralar e ele já já vai estar pronto. Então, gente, depois do clique, voltei. Já ralei. Confesso que eu tô cansada. Já ralei, tá, gente? Agora nós vamos levar lá pra colocar na água. Tem um litro de água ali, fervendo, esperando a gente pra derreter este sabão aqui, tá? Pra gente fazer um sabão bem bonito. Só um momento. Vamos colocar agora, gente. Esse sabão derreta mais fácil que o outro, né? Ele não é barra, não, gente. Não é epia, não é minuano. Ele é lá parte, tá, gente? Nós vamos derretê-lo pra fazer uma barra verde, que eu ainda não fiz o sabão em barra verde. Potente. Potente. Eu quero que ele seja um branqueador, alguma coisa assim. Depois eu vou trazer uma pasta. Vai dar um super brilho e vai ajudar muito, muito pra limpar o fogão. Muito mesmo, tá, gente? Não quero essa pasta. Porque aquela outra pasta branca, não sei se vocês lembram que eu fiz. Todo mundo gostou, graças a Deus. Ela faz muito espuma. Teve gente que tirou do pote que eu dei e usou como sabão. Que ela ficou tão durinha, tão gostosinha, que teve gente que usou como sabão. Minha mãe mesmo foi uma. Ah, não. Ele parece sabão. E é muito bom. Espuma muito, tá me poupando muito. Nessa parte aí, seu pai tá... Porque os vizinhos estão gostando. Né? Esses não estão fazendo pra vender, não. É mesmo pra... Bom, podemos vender, entendeu? Nós estamos fazendo um teste, né? Nada nos impede de vender. Mas, assim... Eu acho que pra vender, a gente deve procurar coisas mais... Que rendem mais, mais quantidades, mais barras. Porque aí pode cobrir o nosso custo. Mas, quem quiser, pode vender. Deu certo, vamos andar brasa. Vamos perder dinheiro, não, gente. Olha, e certa vez eu tive um pastor que ele falou pra mim que eu poderia fazer. E ele falou assim, André, se você pegar um real, você faz mil. Eu creio nessa palavra, que tudo que eu toco, abençoado é. E eu quero que vocês pensem assim também. Na hora que vocês estiverem fazendo sabão, vocês peçam a Deus, Senhor, o que eu tô fazendo é pra abençoar a minha família. Vai dar certo, eu vou vender. E tudo que eu tocar, abençoado será. Vocês vão ver só como é que vocês vão vender. Então, as coisas estão certas, não é por acaso. Porque você é abençoado. Pessoa que não é abençoada, não dá certo, não. Não que eu esteja discriminando alguém. O que eu quero dizer é que se você for uma pessoa de boa índole, de bom coração, tudo o seu passa a dar certo, entendeu? Não desejar o mal aos outros, que é uma maravilha amar as pessoas. Eu falo, as pessoas falam, nossa, você fala pra outra que ama. No mundo de hoje que tá essa amizade colorida. Bom, eu falo, eu falo, eu te amo. Eu sei o meu gênero, eu sei que eu sou mulher, sou feminina, entendeu? Não quero nada com mulher. O que eu quero é o amor, é o carinho do ser humano que está nessa mulher, entendeu? Então, gente, já tá quase derretendo. Eu vou dar aquele clique e volto com ele derretido. Até daqui a pouco. Gente, eu vou lá pegar o sabão, tá? Terminou de derreter. Esse terminou não. Ele tá ainda com alguns pedaços, mas ele é muito difícil. E se eu ficar aqui, ele vai... Eu não vou sair hoje, não. Por favor, como eu tô mexendo aí, ele vai soltando. Ele vai dissolvendo, porque... Esse aqui é mais difícil ainda que o outro. Vocês vão ver. Aqui tá com uns pedaços bem grandinhos. Ó, viu? Vou colocar aqui a panela mesmo. E, ó. Como é que ela tá? Tá demorando muito. E eu quero fazer tudo antes do pessoal voltar da igreja. Porque senão vai começar a falação. Aí eu não vou poder gravar nada direito. Entendeu? Mas aí você não se preocupe não que isso aqui vai dissolvendo rapidinho aqui. Porque a água tá super fervendo. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos acrescentando agora os outros ingredientes. Tá? Eu vou colocar o sal. Com um... Não vou mentir, não. Eu tô com medo de botar sal nas coisas agora. De... Mas tá abençoado em nome de Jesus. De talhar. Porque... É um tal de eu colocar sal e talhar. Que só Deus na causa. Então... Esse não vai talhar, não. Engrossou um pouquinho. Vou colocar o vinagre, tá, gente? Eu coloquei somente uma colher de sopa de sal. Tá? Tem um litro de água. Duas pedras ou duas barras de sabão de 200 gramas. Tá? Uma colher de sal. Agora eu vou colocar 50 ml de vinagre. De álcool branco. Conforme a gente vai mexendo, ele vai dissolvendo. Se for ficar esperando na panela, a minha panela gruda mesmo. Tá? Eu vou colocar o bicarbonato, gente. Já expliquei a vocês que o meu bicarbonato fez com problema. Ou melhor, gente. Me perdoem. Não é bicarbonato. É o açúcar. Vou colocar quatro colheres de açúcar. Estou colocando. Me perdoem mesmo. Estou pensando que eu estou na outra receita. Mas eu vou repetir. Então, isso aqui é açúcar, tá, gente? São quatro colheres de açúcar. 50 ml de vinagre de álcool. E uma colher de sopa de sal. Tá? Então, vocês estão vendo que eu estou aqui, ó, guerreando com sabão pra ele dissolver que ele é daquele supimpa. Então, agora, ó, eu não vou colocar metade. A minha vontade é botar metade. Pela quantidade de sabão que tem aqui. Mas eu vou colocar colheres. Vamos ver aqui. Uma colher. Duas colheres de sopa de água oxigenada. Vamos à terceira. Pra deixar bem forte o nosso sabão. Além do sabão em pó, com ali o que eu vou colocar. Tá? Já tá grossinho, gostosinho. Graças a Deus. O nosso sabão em barra verde. Agora, nós vamos colocar aqui o sabão em pó, tá? Eu transferi, gente, pra que vocês saibam. Porque o sabão em pó tava aqui nessa bandeja pequena, né? Então, eu transferi pra grande, pra poder colocar esse sabão aqui, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pra potencializar mais ainda o nosso sabão. Pra ele ficar mais durinho. E dá pra gente lavar aquela roupa. Alvejar aquela roupa. Fazer aquela cor. Ficar firme. Ó, tá vendo? E também tem anil. Mas que bom, não ficou azul, não. Já vou ter que começar a correr, porque o povo já começou a chegar da igreja. Ó, daqui a pouco começa a falar ação. Ó, gente, o sabão já tá... Engraçado. Eu coloquei o sabão em pó, ao invés de ter ficado mais grosso. Ficou... É... Parece que tá um pouquinho mais raro. Bom, aqui em cima, gente. Essa espuma aqui, ó. Eu borrifo, quando eu não quero esperar ela descer. Pra não ficar marcado no sabão. Eu borrifo com álcool ou vinagre. Mas eu já botei vinagre aqui. Se for preciso, se a espuma não descer em 10 minutos, mais ou menos, ou 15. Eu vou dar a minha borrifada pra não ficar feinho aqui pra vocês, tá? Então, esse sabão aqui, esse sabão em barra, eu fiz potencializado, tá? Porque a água oxigenada e o anil do sabão em pó, tá? Então, pra branquear mesmo. Pra branquear mesmo, 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 mesmo. Eu espero que ele não esteja... Como eu falo... Lembra, gente, que eu falei do sal? Pelo amor de Deus. Vocês lembram que eu falei do sal, né? É botar sal... E a bênção começar. E eu acho que eu vou colocar mais duas colheres de sabão em pó. Pra dar firmeza. Legal. Ó, vou começar a criar uma campanha com sal. Porque eu tô achando que isso aqui talhou também. Tomara que não seja sal. Vocês estão vendo, né, gente? Também pode estar ferventando por causa da água oxigenada. Tá? Então, vai criar essa espuma aqui em cima mesmo, tá? Vocês podem ver, ó. Ficou bem líquido aqui embaixo. Mas, se der errado, a gente vai fazer de novo. E a gente vai tirar esse sal. Porque não é possível. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. E até ele descansar. Vou deixar ele descansar por 24, 48 horas. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.